O site do governo... Nenhuma obra do governo entrega. O site do governo prometeu o primeiro tramo da obra, a primeira fase da obra, em seis meses. Mas a grana já saiu. Já. Sumiu. Essa é a questão. A banca... A grana não tá no banco, mas... Não, não, não. Essa é a questão. Dinheiro do VLT tá aonde? Essa é a questão. Porque não tem obra. Foi pago. Não tem obra. Será que tava naquelas malas de dinheiro que achou no apartamento? Ali foi outra coisa. Foi outra... Foi outra coisa. Foi outra obra. Foi outra obra. É, ali foi a obra da corrupção. Só 51 milhões. Então, assim, eu denunciei essa questão do VLT. Até porque eu sou de lá, do subúrbio, de Couto, e nada mais justo do que eu denunciar. Eu investiguei um suposto esquema de rachadinha na Câmara de Vereadores envolvendo uma empresa do governo do estado. Eu viajei pro sul da Bahia pra investigar as invasões do MST. Aí eu fui com Arthur Duval, com o Fauchino, do MBL do Rio Grande do Norte, pré-candidato a vereador também. Fui com o Bernardo. A gente foi investigar pessoalmente. Lembra que teve aquele boom de invasões assim que Lula assumiu? No início do ano, do ano passado, foi 2023, teve várias invasões em março. Se eu não me engano, foi em março. E aí o que foi que a gente fez? Todo o MBL é doidinho na cabeça, né? A gente falou, vamos lá. Vamos pegar as invasões no momento que tá acontecendo. Eu fui, investiguei, fiz todo um documentário. Tô com todas as imagens aqui até hoje. Descobri que o buraco era muito mais embaixo. Porque não era só a invasão do MST. O MST pegava indígenas e colocava nas invasões que eles já tinham invadido. Por quê? Porque a polícia militar não pode tocar no índio. Só a polícia federal. É bem articulado, né? Bobas não é não. Só que tem... Mais embaixo ainda. Quando você pensa que já chegou no fundo do poço, não. É só um intervalo. Tem mais coisa. Sabe o que é? Os índios que o MST colocava eram falsos índios. Eles pegavam uns caras que pareciam índio. Colocavam um cocá. Diziam que era tribo não sei o que. E pronto. Canalíssimo. E a gente descobriu isso porque a gente viu uma fazenda que foi invadida. Conversou com o dono da fazenda. E era uma tribo não sei o que lá. Que tava escrito. Tava na porta acima. Tribo tal. Essa terra é da tribo tal. Aí a gente foi conversar com o cacique da tribo. O cacique falou. Eu não reconheço ninguém ali. Eles não são da tribo. É mentira isso aí. Tá ligado? Barril, velho. Barril. Inclusive eles estavam prejudicando as próprias aldeias que trabalhavam com os fazendeiros. Como assim prejudicando as aldeias? Porque os índios... Falar aqui porque a galera não escuta. Eles estavam prejudicando. O MST tava prejudicando. As aldeias que trabalhavam com os fazendeiros. Os índios verdadeiros têm um acordo com os fazendeiros de lá. Pra utilizar a terra deles. Pra trabalhar. Pros fazendeiros. E aí receber em troca desse trabalho. Um arrendamento. Sei lá. É. Na verdade é um funcionário ali da terra. Tem que ser um colaborador mesmo. Eles arranjavam jeitos. Poderia ter arrendamento. Poderia ter as pessoas que trabalhavam. É uma parceria ali. É uma parceria. Um acordo comum. Aí quando teve as invasões. A terra ficou improdutiva. Porque eles não estavam invadindo terra improdutiva. A terra era produtiva. Com as invasões se tornou terra improdutiva. E os índios perderam os empregos deles. Toda invasão é sempre terra produtiva. Os caras não querem uma terra ruim. Que tem que fazer ela. E mesmo que seja improdutiva. Não pode invadir. Porque quem é que vai dizer que é improdutiva? O governo que tem que dizer. Ou até o próprio dono da fazenda que tem que dizer. Não. Isso aí não é improdutivo. É porque eu tô ganhando dinheiro. É um novo desoperante. Porque depois que acontece a invasão. Não pode tirar mais os caras. É mais complicado. E aí os caras viram e falam assim. Pô. Até esperar ver se é produtivo ou não. Deixa eu invadir. Que depois ninguém me tira. É. Pra você ver. E aí. E aí. Enfim. Foi um buraco muito mais embaixo. No sul da Bahia. E aí. Ligado a isso. O que é que eu fiz? Kim Kataguiri apresentou a CPI do MST a nível nacional. Já existiu uma articulação a nível nacional da CPI do MST. Inclusive a CPI foi aberta. Eu pensei. Porra. A mudança começa no Estado. Como eu já falei com vocês. A mudança começa aqui. O que foi que eu fiz? Eu peguei o tema nacional da CPI e trouxe pra cá. Aí eu articulei. Tá aqui. Articulei. Apresentei e articulei a CPI do MST na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Eu fui a única pessoa que fez isso. Nenhum deputado fez isso. E aqui ela deu boa? Porque lá em Brasília ela melou, né? É. Ela deu pizza. Travou. Os caras melou aqui também. Aqui nem abriu a CPI. Foi pra mesa do presidente, ficou lá eternamente. Sentou. Ficou e já foi. Tá ligado? Mas eu fiz o meu papel. Sim. Como cidadão. Eu não tenho... Mano, eu não tinha... Hoje eu tenho a obrigação de apresentar projeto como pré-candidato. Eu não tinha obrigação nenhuma. Tá ligado? Eu poderia estar preocupado com minha faculdade. Graças a qualquer cidadão pode chegar na Câmara e mandar um... Cara, se você for bom de escrever um projeto, fazer tudo certinho, pensar estrategicamente, você pode ir na ALBA, o acesso é livre. A ALBA é a Assembleia Legislativa da Bahia. O acesso é livre, você entra, vai no gabinete do deputado, apresenta. Mano, eu tô com esse projeto aqui. Bora botar pra frente? Já foi. Só que assim, exige uma articulação, pressão na rede social, tudo isso eu fiz. Entendeu? Tudo isso a gente fez. Então, a gente articulou, a CPI foi. O deputado Leandro Jesus depois pegou a CPI, colheu as assinaturas da CPI, conseguiu as assinaturas necessárias, inclusive de deputados do PT, porque tinham que assinar a CPI, porque tinha voto da galera dos fazendeiros, de alguns fazendeiros. Se não assinasse a CPI, ia perder voto. Assinou a CPI e a CPI foi pra frente. Só que ela não foi aberta, entendeu? Mas ela foi protocolada. Então, a luta que eu fiz como cidadão, a gente conseguiu protocolar uma CPI na Assembleia Legislativa, entendeu? Então, muda. A gente consegue fazer uma diferença, tá ligado? Consegue. Você pode acreditar que a gente não tá mudando, não vai mudar, mas a diferença é feita. É feita ou não é? Não, sim. É. É, mas aí você já tá no seu histórico, o que você tá cheio de cola aí, mas...